Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de jornada da vida acadêmica, jornada na construção do conhecimento. E vamos falar sobre doutorado, quando fazer um doutorado, dois doutorados, terminou o doutorado, o que você faz? São algumas dúvidas que surgem no sentido existencial de construção do conhecimento para a jornada dessa vida. A gente vai começar lembrando, então, que na jornada acadêmica de conhecimento, a gente tem a possibilidade de fazer a graduação, a pós-graduação livre, que é lato-senso, o mestrado, que é seguindo a cátedra acadêmica, o doutorado e o pós-doutorado, que não é um título direto acadêmico da cátedra acadêmica, mas como uma espécie de especialização do doutorado. E nós vamos fazer isso através de uma pergunta que chegou aqui para a gente, onde o autor decidiu não ser identificado. E nós vamos falar um pouquinho sobre alguns cenários e trazer algumas reflexões. O autor pergunta o seguinte. Após a conclusão de um doutorado, a fim de fortalecer meu currículo, devo fazer um pós-doc ou um segundo doutorado? Havendo a experiência prévia do primeiro doutorado, penso que conseguiria fazer o segundo doutorado em menos tempo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do peso do currículo. O peso do currículo na questão de título é muito relativo. Às vezes, o excesso de títulos e produções podem não ser olhadas de formas benéficas. Tudo vai depender do seu estilo de vida, da sua ambição com relação ao conhecimento, da sua ambição com relação à academia, o que você prefere da academia e da sua relação com o mercado. Por que eu falo isso? Eu já tenho trazido para vocês algumas experiências. Fazem 20 anos que eu estou na área da docência e eu vi muitas coisas, possibilidades e situações acontecerem. Por exemplo, eu vi alunos que se dedicaram a fazer graduação, mestrado, doutorado e seguirem a carreira acadêmica muito bem e alunos que não se deram bem na carreira acadêmica e sentiram dificuldade para entrar no mercado de trabalho, uma vez que uma idade mais avançada sem nunca ter trabalhado e o excesso de título pode prejudicar. Eu já vi até mesmo, existem algumas instituições, eu compartilhei aqui com vocês um vídeo falando de quanto que o professor ganha, peguei o site da Associação dos Professores e um aspecto muito curioso é que algumas instituições de ensino superior estão pagando mais para mestres do que para doutores. Isso é uma coisa muito interessante de ver nesse cenário. Por que acontece isso? É porque o mestrado, até o cara está no mercado, o cara está ativo, o cara está conhecendo, ele está nessa ideia e enquanto ele faz o mestrado, que são só dois anos, ele não se distancia muito do mundo real, das reflexões contemporâneas. No doutorado, a gente passa quatro anos a média, muito inclinado a uma pesquisa, muito inclinado ao pensamento filosófico, muito inclinado às construções de hermenêutica epistêmicas, a gente fica assim meio focadaço naquela área específica. Muitas universidades, muitos coordenadores já entenderam que isso para a prática docente não é muito bom, porque o cara vai ficar sempre limitado à sua pesquisa, especialmente na graduação e no lato senso. Já no mundo da pós-graduação, mestrado e doutorado, quanto mais especialista você for numa área, é bom. E aí eles vão focar, você vai ter espaço onde aquela instituição foque e por um acaso perca um docente. Por exemplo, na PUC, no Programa de Comunicação e Semiótica, nós tínhamos uma professora muito boa, PUC, São Paulo, sensacional referência em semiótica russa e não tinha alunos à altura, não tinham pessoas à altura para substituir essa professora quando ela faleceu. Foi uma perda muito grande e ela faleceu e não tinha nenhum aluno para substituir. Então, ficou uma cadeira, perdeu-se então a cadeira de especialista, o foco específico em semiótica russa. Então, nesse caso, se tivessem pessoas especialistas nessa área, doutorado, com doutorado, nessa especialização, mestrado, doutorado, tal, teria uma cadeira que é sobre a especialização. A questão do título, peso acadêmico com relação a título, é também muito subjetiva. Como eu falei, existem instituições que estão dando preferência para mestres e menos para doutores. Existem indústrias também que não contratam pessoas que têm o mestrado e doutorado porque acreditam que essas pessoas têm inclinação acadêmica e a inclinação acadêmica não é compatível com o mundo real. Nós não podemos deixar de pensar daqui para frente numa sociedade que está se transformando, numa sociedade onde um ano, dois anos, modificam-se muitas coisas. Existem muitos achados cabendo e, mais uma vez, a nossa questão de ensino está ainda se afastando. Então, quando você fala num doutorado, por exemplo, você está falando no mínimo de 36 meses. Em 36 meses, no mundo contemporâneo, ocorrem milhões de coisas. Fatos mudam, leis, estratégias. Então, hoje, 2022, para você pensar em outro doutorado, para daqui mais três anos, muitas coisas podem mudar, três, quatro, cinco anos. Mesmo você tendo um doutorado, eu devo te confessar que não tem abono. Eu estou no meu segundo doutorado, não existe cumprimento de matéria. As matérias são todas diferentes, inclusive no próprio programa. As normas mudam, já que a CAPES faz essa avaliação quadrenal e a gente está com problema ainda da última avaliação, que foi feita até 2020. A gente está indo em 2022, não sai o resultado ainda. E estão mudando ainda os critérios da pós-graduação. É uma loucura esse mundo. Então, até essa relatividade do peso em questão do doutorado, você tem que tomar cuidado. Ademais, tem a questão da idade, do planejamento de vida. Para você decidir fazer um doc ou outro doutorado ou um pós-doc, vai depender tudo dos seus objetivos. Essa questão de título mesmo, ela vai ter peso enquanto título, se você estiver falando de concurso público. Porque em concurso público, você tem os critérios de exclusão e de seleção através das provas de títulos. Então, quanto mais título você tiver, e ainda assim tem títulos que vão ter um parênteses aqui, nessa questão do título, porque tem alguns concursos públicos que vão limitar. Então, você pode ter um título para mestrado, um título para doutorado, e você vai ter que trabalhar, não importa se você tem mais. Então, artigo científico, pontua até 4, acima de 4 não pontua mais. Então, tudo isso vai diferenciar ali na hora de você fazer um concurso público. Eu diria que, de fato, hoje, a questão de título, quantidade de título e título enquanto peso, vai influenciar diretamente nos concursos públicos. Isso aqui a gente não tem enquanto houver ainda concurso público, né? Porque existem algumas iniciativas até da não existência mais. Então, a gente está num momento muito bacana, uma metamorfose de história, assim, absurda, sensacional e enlouquecedora ao mesmo tempo, né? Mas são coisas que a gente está falando hoje. Então, hoje, numa realidade de hoje, 2022, concurso público, seria o único lugar que esses títulos iriam fazer diferença. O que você tem que saber? O doutorado você não vai ter muito. Você vai ganhar menos tempo? Você vai fazer em menos tempo um segundo doutorado? No sentido de ter experiência com a tese. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência hoje com a tese que eu estou curtindo pra caramba. É bem diferente da minha primeira tese ou da minha primeira dissertação. Então, hoje eu curto, eu entendo o que o professor fala, adequo meus pensamentos, trabalho com novas linhas de conhecimento. E eu sou uma pessoa que realmente curto conhecer. E curto conhecer tudo o tempo todo. E agora, a única coisa que ganha é essa experiência do você ter a cabeça um pouco mais aberta para as coisas. O pós-doutorado, ele é um curso de extensão. Seria fazer uma analogia de uma extensão do doutorado. Aonde ele não contaria como título direto, mas é como uma especialização do doutorado. O pós-doc você faz em um ano, tá? Às vezes até menos. O governo, inclusive, começou a fazer algumas parcerias para pós-doc, para mandar para fora do país, para ter essa experiência com a docência exterior. E depois voltar, é um curso pequeno. Seria realmente uma extensão para doutores, para começar a pensar mais. É uma coisa bacana também, principalmente, se você quiser especialização em uma área. Então, a dinâmica é diferente, né? O doutorado, você tem a sua pesquisa, seus interesses, o cumprimento de crédito e todas as coisas que você tem que seguir. O pós-doc é uma coisa que você se interessa, você geralmente se vincula ao professor. Por exemplo, ah, eu quero fazer pós-doc em direito civil, ou em direito da família, direitos humanos, e vou pedir lá para a Flávia Piovesan para me aceitar como pós-doc. E aí, eu vou desenvolver uma pesquisa em conjunto, ela vai me orientar, eu posso entrar como professora auxiliar, estabelecer algumas horas de aula, e aí eu tenho o título pela instituição. Então, o pós-doc é uma coisa relativamente fácil de fazer, comparado ao doutorado, que você tem uma inclinação menor, e o intuito é esse mesmo, é como se fosse uma especialização para o doutorado. Ah, mas pesa mais ou menos? Depende, depende da sua estratégia de vida, onde você está. Então, tem muitos professores que decidiram, como estratégia de vida, fazer um doutorado e publicar um monte de livro, e artigos são famosérrimos, e são bem colocados. Tem professores que escolheram fazer dois, três, quatro doutorados, para ter mais opção de escola, de curso. Tem professor que resolveu ficar em uma área, fazer pós-doutorado e livre docência, que é um outro tipo de curso, porque quer dar aula em uma faculdade estadual específica. Tem professores que decidem investir em uma outra área. Então, tudo vai depender do seu planejamento de vida pessoal, e de compreender essas diferenças de cenário. Investigar aonde você quer chegar, e através de onde você quer chegar, mapear quem está lá, como conseguiu e o que tem. Títulos, tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, o excesso de título, às vezes, pode prejudicar, e parecer que você é uma pessoa meio doida, de ficar indo atrás de título, e sem se preocupar com o mundo real. Então, é isso. Eu espero ter ajudado nessa dúvida. São alguns vídeos que a gente faz, assim, para a gente bater a cabeça mesmo. É o papel do professor, né? Principalmente de pós-graduação, colocar vocês para pensarem, produzir pensamento crítico, se posicionar. E se posiciona aqui, diz o que você achou nesse material. Entre em contato conosco, deixa dúvida, assim como essa pessoa deixou também. a gente faz questão de responder e refletir um pouco mais sobre essas coisas do mundo, tá certo? Espero atendidas as suas expectativas. Não esqueça de deixar seu like, comentar, inscrever no canal e tudo isso. E a gente volta logo mais. Até a próxima.